No México, uma família foi surpreendida enquanto fazia um piquenique no parque. Um urso negro apareceu e comeu tudo o que tinha na mesa. Tudo parecia normal na reserva natural de Chipinque, na área metropolitana de Monterrey. Pessoas passeando, crianças pulando corda, até que uma família decidiu fazer um piquenique e receber um convidado inesperado. O urso negro simplesmente subiu na mesa e começou a comer tudo o que tinha pela frente, tacos e guloseimas, sem se importar com o que as pessoas ao redor iriam pensar. No vídeo, é possível ver uma mulher cobrindo o rosto de uma criança, enquanto o urso negro se delicia com o banquete de comida mexicana. Depois de terminar o lanchinho, o animal desceu da mesa de piquenique para tentar encontrar mais comida no chão. A presença do urso no parque não é de se assustar, porque existe uma área dentro da reserva de quase 180 mil hectares que concentra um grande número de ursos em extinção. Além disso, o local conta com um museu da biodiversidade com ecossistemas, incluindo matos e pinhais, além de várias espécies de animais. Assim, a reserva pode ser considerada a casa de 52 espécies de flora e fauna nativas em risco de extinção. Acesse o nosso site www.fema.org.br